Saudações pessoal, beleza? Aqui é o Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de química orgânica. A fórmula estrutural acima representa a metionina, um aminoácido importante para as funções hepáticas. A cadeia desse composto pode ser classificada como? Aí temos aqui aromática, ramificada, insaturada, aromática de novo, acíclica. Na verdade vai ficar aromática e heterogênea, vai ficar... Bom, vamos lá. Primeiro, é aromática? Não. Uma cadeia aromática é aquela que tem duplas ligações alternadas de simples ligações. A mais comum, a mais conhecida delas é o benzena. Eu tenho uma dupla ligação, depois eu tenho uma simples ligação. Observem isso, uma dupla. Logo depois, independente do lado que você olhe, você tem uma ligação simples. Uma ligação simples. Depois vem dupla, simples de novo. Dupla, simples. Isso é uma cadeia que a gente chama de aromática. Então, incorreto a gente falar que essa cadeia de cima é aromática. Cadê a outra aromática que falou aqui? Incorreto. Agora, ela é uma cadeia ramificada? Ou seja, eu tenho uma estrutura carbônica assim e mais alguns carbonos para fora assim? É uma cadeia ramificada? Não. Aqui eu tenho amina aqui fora. Isso não é considerado uma ramificação. É a minha função orgânica amina. Então, ela é ramificada? Não. É uma cadeia normal. Não é ramificada. É uma cadeia insaturada? Ou seja, tem alguma dupla ligação entre os átomos de carbono? Entre os átomos de carbono, não. A gente até tem uma dupla ligação ali, mas aqui, na função álcool, tá? Mas, desculpa, na função ácido carboxílico aqui. Esse carbono fazendo uma dupla O na carbonila com oxigênio, né? A gente tem aqui a carbonila. Temos aqui uma hidroxila. A gente chama esse grupo de carboxila, né? Mas não existe aí duplas ligações entre átomos de carbonos. Então, essa é uma estrutura que é saturada, tá? Incorreta também. Agora, vamos aqui, ó. Ela é acíclica, então? Essa cadeia é aberta? Sim, é uma cadeia aberta. Ela tem aqui, pelo menos, duas pontas, né? Então, ela é considerada uma cadeia aberta. Cadeia aberta, pessoal, com uma definição, assim, meio grossa, falando, pode ser uma cadeia que a gente fala, assim, que apresenta, pelo menos, duas extremidades e nenhum ciclo ou anel, tá? Até pode ter um ciclo, só que esse ciclo, ele seria considerado aí como uma ramificação. Aí, tem que ser uma cadeia aberta grande, tá? Então, ó. Ela é acíclica? Sim, ela é uma cadeia chamada acíclica, ou seja, uma cadeia aberta. Ela é heterogênea? É heterogênea quando a gente tem um heteroátomo entre os átomos de carbonos. Por exemplo, eu tenho um oxigênio no meio de dois átomos de carbonos, tá? Então, eu tenho isso aqui? Eu tenho, ó. Eu tenho aqui um enxofre que está entre dois átomos de carbono. Então, ele faz a ligação com esses dois átomos de carbono. Eles não se ligam um com o outro. Então, eu tenho uma cadeia que é considerada heterogênea, sim. Letra E, opa, letra E é a alternativa correta, beleza? Beleza? Pessoal, é isso daí. Eu espero que vocês tenham gostado da resolução deste exercício de química. A gente vai se encontrar daqui a pouquinho resolvendo a outros exercícios, beleza? Se você gostou dessa videoaula, não esqueça de deixar o seu like, o seu gostei nesse vídeo. De se inscrever no canal do Estuda Mais, para que você possa receber mais videoaulas, tá? Sobre química, sobre matemática. Posteriormente, a gente vai estar voltando aí com os conteúdos de matemática. E lá no futuro, a gente vem com os conteúdos de física também para você, tá bom? Um forte abraço, pessoal. E até a próxima videoaula.